Oi, muito prazer, eu sou a Seis E é o seguinte, eu vou explicar da forma mais resumida possível E é o seguinte, o AnthosCraft vai acabar O servidor tá tendo vários problemas com host e essas coisas Mapa, o mapa tá compreendo Eu não quero entrar muito em detalhes, mas é o seguinte O Anthos me marcou muito, foi a primeira série que eu comecei no meu canal E foi a série que eu ensinou a não desistir, porque eu ia desistir do canal Só que eu gravei um vídeo, o vídeo explodiu, depois eu comprei no microfone Eu comecei a gravar vídeos mais Mas não como se fosse uma obrigação gravar Mas um vídeo entre amigos O vídeo do Roblox, Roblox, não sei se é um exemplo disso Eu tenho muito orgulho daquele vídeo, porque pra mim é o melhor vídeo que tem no meu canal Eu simplesmente entro na cara e começo a gravar E a gente começa a zoar Foi um vídeo mais natural que eu já fiz e um vídeo que eu mais me agulho Infelizmente, esse mapinha aqui vai de F E tudo que tem nele também Então, eu queria agradecer Agradecer o Anthos por assistir Agradecer tudo que aconteceu E desobrigado Se não fosse essa série, meu canal não estaria aqui Você provavelmente não estaria assistindo esse vídeo E provavelmente Eu nunca mais Postaria vídeo Olha esse cara, velho Muito obrigada, Anthos E... Muito obrigada por assistir até aqui E até o futuro Que não É nada decidido Eu não sei como terminar esse vídeo depois disso Caralho O meu vídeo terminou da melhor forma possível Com você morrendo por energia cinética Peraí, como é que é o seu final, Dianna? Porque eu não sei o suficiente Em palavras de se Burnham Um vídeo Que não sei Já sei Então É kadar Eu que sou